... ao vivo coletiva no Palácio do Planalto, com atualizações sobre o coronavírus. Acompanhe. Em reuniões, nós tivemos algumas interrupções. Nós estamos aqui mantendo o mesmo intuito de manter a população brasileira informada dos esforços conjuntos do governo federal na questão dessa pandemia. Algumas informações do que aconteceu, nós recebemos um agradecimento da Sociedade de Medicina Nuclear, porque os ministérios todos integrados, nós conseguimos fazer a chegada de um material que é importante para o pessoal que tem câncer, na cura do câncer, do molibdênio 99 e do iodo 131. Vieram da África do Sul para o Instituto de Pesquisas Energéticas, o IPEM. Eu vou, abre aspas, uma frase que eles colocaram, em grandes momentos de crise, somente quando há sinergia, união e comprometimento é que se superam desafios. Com a atuação conjunta de várias instituições no Brasil e no exterior, inúmeros brasileiros pacientes poderão ser beneficiados essa semana com os procedimentos da medicina nuclear. Tivemos a repatriação de cerca de 13 mil brasileiros, lembrando que ninguém fica para trás, dentro das nossas possibilidades. O governo federal continua firme no propósito de salvar vidas e manter empregos e atender na determinação do presidente. Foi criado um grupo de trabalho de coordenação de ações estruturantes e estratégicas para recuperação, já prevendo as ações pós a pandemia. Recuperação, crescimento, desenvolvimento do país em respostas aos impactos relacionados ao coronavírus. Essa iniciativa deverá ter um nome, que eu roubei do ministro Tarcísio, chamado Programa ProBrasil. Recebemos uma remessa de itens, de equipamentos da Vale, doados pela Vale, de um milhão de testes rápidos, 660 mil máscaras N95, 2,7 milhões de máscaras cirúrgicas e 400 mil aventais. Então, eu gostaria, em nome do governo federal, mais uma vez, agradecer o esforço da Vale do Rio Doce. Gostaria de relembrar a todos que as doações aos mais afetados por essa pandemia podem ser feitas pelo programa Todos por Nós, Arrecadação Solidária e Brasil Acolhedor. Eu passaria a palavra agora ao ministro Tarcísio. Obrigado, ministro Braganeto. Boa tarde a todos. Queria começar falando um pouco do plano logístico. Está todo mundo curioso para saber como é que vai funcionar a logística de recepção do material que foi adquirido pelo Ministério da Saúde na China. Nós estamos trabalhando em estreita colaboração com o Ministério da Saúde, que tem uma equipe competente lá na diretoria de logística. E vamos iniciar essa jornada, que é uma jornada longa. A gente está falando de 960 toneladas de equipamentos que vão ser deslocados para o Brasil nas próximas seis, oito semanas. São 40 voos. É realmente uma operação de guerra que começa amanhã. Amanhã nós temos dois Boeing 777 que estão em Abu Dhabi. Já estavam em Abu Dhabi fazendo manutenção. Eles se deslocam para Chiamei. E assim que a carga estiver liberada pelas autoridades chinesas, a gente inicia esse voo de retorno. O avião vai parar em Doha para fazer o reabastecimento e depois vai para Guarulhos. De Guarulhos vai para a central de distribuição do Ministério da Saúde e daí a gente vai distribuindo para o resto do Brasil nas aeronaves comerciais, nos voos domésticos que nós temos, utilizando o espaço de porão dentro da malha mínima que foi estabelecida, até os hubs em cada um dos estados e de lá para outros estados pela via rodoviária. Também vamos usar, vamos contar com o apoio da Força Aérea. Essa primeira leva, essa primeira carga, a gente está falando de 53 toneladas, são 15 milhões de máscaras. Nós testamos ao longo da semana passada com os voos da Vale, que trouxeram kits e também EPIs. várias rotas, então nós temos aí, conseguimos estabelecer algumas rotas seguras. Uma dessas rotas é via Oriente Médio, podendo parar para reabastecer em Dubai, em Doha, em Tel Aviv. E outra rota que nós testamos com sucesso também foi a rota da África, parando em Addis Abeba, na Etiópia, em Lomé, na capital do Togo, chegando até Guarulhos. A gente vai ter também, somando esse esforço, voos da Suzano, que também está doando testes rápidos e EPIs, assim como a Vale. E esse esforço, então, começa na semana que vem. A gente começa com esses dois 777, que vão sair de lá tão logo a carga seja liberada. Isso pode acontecer no dia 18, no dia 19. Então, ou no dia 20 ou no dia 21, mais tardar toda essa carga, essa primeira leva já vai estar no Brasil e nós vamos repetindo essa operação ao longo das próximas semanas. Todos eles nós temos condições de instalar respiradores. E o próximo desafio agora é o de Manaus. Nós estamos acertando os detalhes com o Ministério da Saúde, que nos passa prioridade. E esse vai ter o foco aí na saúde indígena, vai ser um hospital de campanha exclusivo para indígenas lá em Manaus. E o terceiro ponto que eu gostaria de destacar no dia de hoje é a campanha de vacinação dos trabalhadores de transporte. Então, o ministro Mandetta priorizou essa turma, que é importante para nós. A gente seguindo aí a determinação do presidente. É uma turma que não parou, que sabe da sua importância para o país. Nós teremos, então, do dia 16 de abril até o dia 9 de maio, a vacinação dos caminhoneiros, dos trabalhadores portuários. Essa vacinação vai ser feita nos postos de saúde das cidades portuárias e o caminhoneiro vai poder se vacinar em qualquer posto de saúde do Brasil, se identificando por meio da sua carteira de trabalho, da sua carteira do sindicato, da cooperativa. O seu registro de transportador rodoviário de carga ou mesmo com a carteira de motorista C, D e E. Então, é uma categoria importante para nós, que tem trabalhado, tem dado a sua parcela de contribuição e foi colocada como prioritária aí na campanha de vacinação. E mudando um pouco de assunto, tirando um pouco o foco da questão do coronavírus, mas já, como o ministro Paganeta adiantou, falando de recuperação, nós temos feito calls com investidores estrangeiros. Nesse período, nós temos mantido a estruturação de projetos em andamento, concluímos uma série de projetos enviando para o Tribunal de Contas da União, recebemos retornos de volta e estamos percebendo o investidor estrangeiro interessado nos nossos projetos. Ou seja, o interesse não caiu, pelo contrário, aumentou e nós estamos vendo o seguinte, o programa de concessão vai prosperar e vai ser uma alavanca importante de retomada, de recuperação de emprego e de investimento na nossa infraestrutura. O ministro Paganeta, era isso que eu tinha para hoje. Obrigado. Boa noite, boa noite a todos. Da área de ciência e tecnologia, nós temos quatro novidades aqui para hoje, começando com a parte de comunicações, na verdade a primeira, na área de radiodifusão, isso em apoio à educação. Nós sabemos que as crianças têm que ter as aulas em casa, então nós emitimos um decreto na semana passada de multiprogramação. O que significa isso? Que as emissoras de televisão, elas podem, excepcionalmente, durante esse período, terem quatro canais cada um. Então, por exemplo, o canal 4 vai ser o 4, 4.1, 4.2, 4.3. Isso é para a TV digital e esses canais podem e devem ser usados pelos estados, pelas secretarias de educação dos estados, para que sejam dadas as aulas para as crianças utilizando esses canais. O estado do Paraná já iniciou as aulas na semana passada, junto com o Ministério da Educação, foi feito o contato com todos os secretários de educação dos estados e isso, então, com certeza vai ajudar para que essas aulas sejam dadas para as crianças durante esse período. A segunda novidade é com relação ao website que é o Ciência em Casa, tudo junto, ciênciaemcasa.mcetic.gov.br, ciênciaemcasa.mcetic.gov.br. Esse é um site, um website feito pelo IBICT, que é uma das nossas vinculadas do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e também é voltado para o público infantil, onde tem diversos aplicativos e jogos e educação também científica para as crianças que elas podem seguir em casa, durante esse tempo em casa. Então, é uma boa maneira de se divertirem aproveitando para conhecer mais sobre ciência e tecnologia. Na área de... Você sabe que nós temos três frentes no Ministério, uma é a ciência aplicada diretamente ao vírus, a outra é com relação ao apoio de tecnologia para o combate aos impactos e a outra em comunicações. Nós falamos sobre comunicações, um pouco aqui sobre ciência e na área de desenvolvimento de tecnologia, nós temos um edital da FINEP, que é uma seleção pública da FINEP com FNDCT de 5 milhões, que já está na praça, vamos dizer assim, é uma subvenção econômica à inovação e isso é voltado para equipamento de proteção individual e equipamento de proteção coletiva. Então, são inovações, são em pequenas empresas, microempresas, startups que queiram entrar com projetos nessa área. São 5 milhões, então, nessa subvenção econômica. Além disso, também da FINEP, nós temos um crédito, isso é uma linha de crédito de 600 milhões aberta para aumentar a capacidade para escalar, vamos dizer assim, a capacidade de produção de equipamentos do Brasil, então, ele tem esse crédito de 600 milhões, ele é aberto para reconversão industrial, então, as empresas para terem as suas linhas de produção reconvertidas, vamos dizer, para produzir equipamentos necessários nessa época. A segunda linha é um crédito para desenvolvimento e escalonamento de dispositivos médicos e a terceira linha é aquisição inovadora para a saúde. Então, as empresas que queiram aplicar para esses créditos podem entrar em contato com a FINEP em www.finep.gov.br com mais informações. Obrigado. Presidente Bolsonaro, de maneira corajosa, como comandante da nossa nação, faz um posicionamento de equilibrar os cuidados e as prevenções na área da saúde com as questões de sobrevivência econômica. Todos nós sabemos o Brasil que nós herdamos. Todo o Brasil sabe quem era o Brasil em janeiro de 2019. Era um país sem confiança interna, era o país onde o mundo todo olhava com desconfiança. O que foi feito no ano de 2019 foi a recuperação do Brasil. Um ministério técnico com autonomia e independência. recuperamos através das reformas que fizemos e fundamentalmente a reforma previdenciária, a maior reforma previdenciária que já se fez em um país no mundo ocidental de uma única vez. Recuperamos a confiança interna. O Brasil voltou a crescer, gerar empregos. Recuperamos a confiança externa. Nesse momento onde somos afetados por essa epidemia, é muito importante o posicionamento do presidente Bolsonaro que com sensibilidade, mas com olhar para todos, não apenas no presente, mas também no futuro, equilibra os cuidados, os investimentos, as condições financeiras para que a saúde brasileira possa responder, através do exército de enfermeiros, médicos, atendentes, possa enfrentar o desafio do Covid-19. Mas, por outro lado, corretamente, chama a atenção do Brasil, chama a atenção de prefeitos e governadores de que o Brasil também precisa olhar para o espectro e a onda da fome, da miséria e do desemprego. Cada um de nós aqui sabe, e cada gestor público também sabe, o quanto isto é complexo, o quanto isto é difícil. A busca do equilíbrio, da racionalidade é fundamental no atual momento. E, para isso, o presidente Bolsonaro determinou ao Ministério da Cidadania que, juntamente com a Caixa Federal e com a Dataprev, iniciasse um programa de auxílio emergencial para dar condições a que as famílias brasileiras, as mais vulneráveis, possam enfrentar da melhor maneira possível esse momento difícil. Mas é importante todos nós, como sociedade, e particularmente os gestores municipais, refletirem até onde o Brasil enfrenta esta enfermidade e até onde vai o processo em que mais de 4.300 cidades brasileiras estão a milhares de quilômetros de um caso de coronavírus e elas estão sem atividade econômica. Faço isso em caráter pessoal, me sinto no dever de fazer esse alerta, quer como parlamentar licenciado, quer como ministro de Estado, porque acredito que é chegada a hora de se fazer uma reflexão sem paixão. Apenas a paixão pelo povo brasileiro, apenas a paixão de servir a sociedade brasileira e garantir que nós tenhamos presente. Mas nós temos que garantir que tenhamos futuro e o futuro não pode ser de miséria, não pode ser de fome, não pode ser de desemprego. Então, aqui, quero deixar registrada, ministro Braga Neto, essa minha posição depois de muito refletir e trago aqui o meu apoio incondicional ao presidente Jair Bolsonaro na sua condição de líder da nação, de buscar fazer esse equilíbrio. Sei que é difícil, sei que é complexo, mas nós temos que buscar não apenas o presidente. Cada gestor em cada cidade do Brasil, cada governador da federação tem que também participar desse esforço de proteger o Brasil no presente, mas não matar o nosso futuro. O ministério dividiu em três grandes grupos o auxílio emergencial e, juntamente com a Dataprev e a Caixa, fez uma primeira triagem nos inscritos no Cadastro Único, que são 75 milhões de brasileiros e brasileiras, dos quais 65 milhões têm CPF. Desses, retirando os beneficiários do Bolsa Família, encontramos um universo de 5 milhões e 971 mil pessoas, que 2 milhões e 600 mil já receberam na última quinta-feira, pela Caixa Federal e pelo Banco do Brasil, e 3 milhões e 371 mil pessoas desse primeiro lote, que significou um custo de 3 bilhões e 582 milhões, receberam hoje, através da abertura de poupança digital. Então, nós já temos 5 milhões e 971 mil brasileiros que já estão, uma boa parte deles, esses 3 milhões e 371 mil, estão bancarizados, porque eles não tinham conta bancária. Eles estão com poupanças digitais abertas na Caixa Econômica Federal, num trabalho que tudo sinaliza que nós vamos superar a casa dos 20 milhões de brasileiros, para que vocês entendam a complexidade do que nós estamos fazendo. E logo depois eu vou falar desses informais. Essas pessoas do Cadastro Único se somam mais, 3 milhões e 19 mil mulheres, chefes de famílias que nós chamamos de monoparentais. Estas mulheres já começaram a ter creditado esses recursos no dia de hoje e vão prosseguir entre o dia de hoje e amanhã. O custo desse atendimento, essas 3 milhões, perdão, as 3 milhões e 19 mil famílias, 2 bilhões e 829 mil reais. Nós também informamos o grupo do Bolsa Família, onde nós teremos 700 mil famílias das 14 milhões, 299 mil famílias, é o maior número de famílias na história do programa Bolsa Família, ela é atingida no governo do presidente Jair Bolsonaro. E também para lembrar, foi o primeiro e único presidente que pagou o 13º em dezembro do ano passado para o Bolsa Família e que tem a maior média de ticket médio para as famílias do Bolsa Família. Então, receberão 13 milhões e 566 mil famílias, vão receber auxílio emergencial na faixa de 600 a 1.200 reais, já a partir da próxima quinta-feira. E quem é que recebe? Na quinta-feira receberão 1 milhão e 360 mil famílias que tem o NIS com o número, o dígito 1, o último dígito do NIS é 1, isso já é feito assim há 15 anos. Na sexta-feira serão 1 milhão e 359 mil famílias, cujo o dígito NIS é 2, o último dígito. Portanto, nós estaremos pagando entre o Bolsa Família e estas duas outras, ou dois outros grupos que nós referimos aqui, que estavam no Cadastro Único, até sexta-feira, 11 milhões e 700 mil brasileiros terão esses créditos ou na Caixa, ou no Banco do Brasil, ou em poupança digital, conta poupança digital na Caixa Federal. Agora vamos ao grupo de informais. Esse terceiro grupo, ele reúne os microempreendedores individuais, os contribuintes individuais do INSS e os totalmente informais. Nós cadastramos até o presente momento próximo de 35 milhões de pessoas. esta primeira leva de 23 milhões de brasileiros está passando pelos sistemas de base de dados do Dataprev, e aqui quero fazer um elogio público ao trabalho feito pela Caixa Federal e pela Dataprev. Os servidores viraram noites a fio, tem gente que faz dois, três dias que não dorme, vira noite, para poder fazer esse atendimento. Essa é uma operação de grande complexidade. Só para que vocês tenham uma ideia, por exemplo, para cada um desses grupos, eles fazem 33 bilhões de batimentos. São 33 bilhões de informações que são processadas para cada um desses grupos que eu estou citando aqui. Bom, então, desses 23 milhões foram encontrados elegíveis no início da tarde de hoje, 16 milhões 417 mil 850 pessoas. Desses, nós estamos fazendo a homologação de 11 milhões 252 mil pessoas. Quem são esses? São chefes de famílias. São chefes de família que não tem nenhuma outra caracterização lá no aplicativo. são 11 milhões 252 mil. Nós vamos trabalhar noite adentro para permitir que, no máximo, amanhã de manhã, vamos tentar fazer antes, mas no máximo amanhã pela manhã, está correto, não é, Maíra? Nós vamos transmitir para a Caixa Federal para que, a partir de sexta-feira, mais esse grupo de 11 milhões 252 mil brasileiros possa receber e venha a se somar aos 11 milhões e 700 que nós já estamos garantidos que receberão até sexta-feira. Então, nós só vamos, provavelmente, no dia de amanhã, poder anunciar o número preciso de quantas pessoas irão receber. Estão em análise, nesse momento, 11 milhões 252 mil pessoas. E nós ainda temos a diferença, mais 12 milhões de pessoas, em números redondos, que nós começamos a rodar na data breve, no dia de hoje, porque são os cadastros feitos de sábado para cá. Nós fomos do dia 7 até, perdão, do dia 7 até o dia 10, a sexta, cadastrando. Lá nós recebemos esses 23 milhões que foram processados e estes outros, para chegar nos 35 milhões, aproximadamente, nós iremos, então, processar a partir de hoje, para que eles possam receber na próxima semana. O grau de complexidade dessa operação. Não há nenhum país do mundo que fez uma operação desse porte, com este grau de dificuldade. E nós, por determinação do presidente Bolsonaro, estamos fazendo com segurança e com agilidade. E tem uma coisa muito importante. Lamentavelmente, em alguns estados, tem sites, que eu espero que não sejam sites oficiais, dizendo que esses recursos têm origem num programa do Estado. Isto é mentira. Esse programa é um programa do governo federal, liderado pelo presidente Bolsonaro, executado pelo time de ministros, porque existem muitas interfaces entre todos nós, e com a execução da Caixa Federal e com o trabalho extraordinário feito pela Dataprev. Portanto, eu quero deixar, ministro, e termino aqui, esse esclarecimento e dizer que nós estamos projetando para o dia 27 ao dia 30 do mês de abril o pagamento da segunda parcela, de tal forma que no mês de abril haverá o pagamento de algo em torno de 70 milhões de pessoas até mais ou menos o dia 24, 25 de abril, e na semana subsequente entra a segunda parcela, menos o Bolsa Família, porque desde o início nós alertamos que o Bolsa Família iria cumprir o seu calendário, que já é executado há 15 anos, não havendo nenhuma necessidade das pessoas irem a qualquer outra situação, como o cadastramento no aplicativo ou outra situação. Então, agradeço, e ministro, eram essas minhas palavras. Muito bem. Ministério da Saúde, na companhia de ministérios aqui presentes e outros ministérios que não estão aqui presentes, continua se articulando com esses ministérios para que possamos dar as melhores respostas nesse momento de grandes enfrentamentos. essa nossa intersetorialidade saúde com infraestrutura, ela é de mão dupla, do mesmo modo que o ministro Tarciso está se organizando para repor logística internacional, nacional, foi algo que foi muito duro. No começo, no meio do mês passado, nós chegamos a ter 12 estados sem voos dentro do país, mesmo que quiséssemos mandar, a última vez que remetemos quantidade maior de equipamentos, alguns estados levou sete a oito dias porque teve que ir de rodoviário, não de aéreo. Então, isso se coroa agora nessa compra, eu sempre coloquei aqui para vocês, precisamos de EPI, equipamento de proteção individual, para que os meus enfermeiros, meus técnicos de enfermagem, meus médicos, que estão lá na linha de frente, possam ter máscaras, possam ter equipamentos. Essa é uma das condições que a gente sempre colocou muito claro que o nosso sistema precisa organizar. Esse mercado ficou fechado por um bom tempo pelo principal país que exporta e o mundo cometeu esse caminho de comprar tudo de um país só, que é a China. Então, nós faremos agora, em seis semanas, 40 voos internacionais até a China para trazer depois mais um número grande de voos dentro do Brasil para colocar num país continental, que é a própria América do Sul. Nós vamos lá do Macapá, que está com um número de casos altos, até o Rio Grande do Sul. Então, além disso, com a infraestrutura, temos essa situação dos hospitais de campanha. Este primeiro que está sendo feito aqui em Águas Lindas, nós estamos vendo quanto tempo leva, como que precifica, como que contrata. Amanhã temos reuniões, temos solicitação de dois governos, o governo do Amazonas e o governo do Amapá. Amanhã sentaremos para saber e eles têm que entender. Quando eles solicitam, eles têm que dizer o porquê estão solicitando, colocarem todos os arrasoados. Não é uma coisa que a gente faça aleatoriamente. A gente monta e entrega a chave e eles têm que colocar as pessoas, o pessoal, os equipamentos, enfim. É uma parceria feita por dentro do SUS. O SUS é um sistema de três esferas. Ele é um bicho de três patas. Ela caminha junto. São os estados, os municípios e o governo federal. Pactuado. É assim que a gente funciona no nosso sistema único de saúde. Então, eles vão solicitar e a gente pactua aqui do lado. Ministro Marcos Pontes também. A gente vem trabalhando em inúmeras parcerias de ciência, que a gente colocou com um dos pilares das nossas tomadas de decisões no Ministério da Saúde é o arcabouço científico. E o ministro Marcos Pontes tem feito parcerias maravilhosas, inúmeros projetos estão em andamento. Nós estamos monitorando, junto com o Ministério de Ciência e Tecnologia, o que está acontecendo no mundo. Hoje me perguntaram, a China está testando a primeira vacina e o ministro Braga me perguntou. Pois é, está no nosso radar, tem uma outra que já teve nos Estados Unidos, tem alguma coisa acontecendo na Itália. Está todo mundo buscando ciência, buscando retroviral. Estamos aí com algumas pistas muito importantes. Enquanto esse vírus vai escrevendo o seu comportamento. Não existe doença nova que se comporte igual no mundo inteiro. Nós vamos ver o seu comportamento num país como o nosso. Estamos olhando a África do Sul, que tem um número enorme de pacientes com HIV e usam muito retroviral, uma incidência menor. Estamos olhando com muita atenção, baseado muito em ciência. ministro Onyx aqui, com toda essa proteção social, com os recursos chegando na mão das pessoas. A gente tem certeza que isso ajuda muito, não só as pessoas terem os seus subsídios, como a própria economia. Temos certeza que ela vai se responder um pouco mais em atividade. E também articulamos muito nós do SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, com o seu fundo nacional, fundo estadual, fundo municipal, conselhos, participação, controle social. Articulamos muito. Tenho certeza que lá na ponta, o CRAS, que é um braço muito forte da Seguridade Social, temos certeza que esses centros que trabalham com os idosos, o monitoramento, a gente tem muita coisa acontecendo na ponta e muita experiência muito exitosa acontecendo no Brasil afora. Hoje nós abrimos o chamamento público para o teste de RT-PCR. E isso aqui é uma coisa muito difícil. Talvez seja o projeto mais complexo de todos que o Ministério da Saúde teve que desenhar. porque ele parte de parceria público-privada, ele parte de comodato de máquinas, ele parte de uma estratégia nacional de coletar esse exame. O RT-PCR é aquele que coloca o suave dentro do nariz e dentro da garganta no paciente que está no primeiro dia, no segundo dia de sintoma. Ele é o que faz o diagnóstico precoce. Isso vem acoplado a um aplicativo que a nossa ideia é remeter todo para São Paulo, gerar uma usina de exames e devolver no aplicativo, procurando trabalhar com 24 horas entre tempo e resposta. Isso engloba muitas estruturas. Hoje nós fizemos o chamamento público. Deveremos agora trabalhar com um pool de laboratórios públicos e privados para fornecer, por contratação, os testes para diagnóstico. Nós vamos fazer 3 milhões de exames desse inicialmente, porque isso é o que nós temos. A partir do momento que nós vamos conseguindo comprar, que é a grande dificuldade, isso é o que nós temos capacidade interna, nós queremos fazer muito mais do que 3 milhões e a preparação de uma central operacional com capacidade para 30 mil testes por dia. Nós hoje também publicamos uma portaria, igual existe doença de notificação compulsória, que tem que mandar o CID, hoje nós colocamos notificação compulsória da ocupação de leitos. Então, o Estado que tem X leitos de CTI, abriu X leitos, o quanto que ele tem de ocupação. Esta informação é fundamental para qualquer tipo de tomada de decisão sobre andamento. São duas variáveis, a transmissibilidade das doenças e a capacidade instalada para atender. Isso nós trabalhamos sabendo quantos hospitais, quantos leitos nós temos e qual está sendo a marcha dessa doença. Nós estamos vivendo essa semana uma 8%, 10% de aumento do número de casos. Estamos vivendo desta redução de mobilidade social que fizemos e ela se presta nesse momento para que a gente aumente a nossa capacidade de atendimento. Então, esses registros, eles vão ser atualizados diariamente, serão obrigatórios. A campanha de vacinação, aqui o ministro Tarciso já comentou sobre os caminhoneiros, nós vamos fazer profissionais de forças de segurança e salvamento, faremos os caminhoneiros, fazemos os profissionais de transporte coletivos e trabalhadores portuários, faremos os portadores de doença crônica não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, que são aqueles que têm mais comorbidade. Então, é aquele que já vacinou na fase do idoso, mas tem diabetes, tem hipertensão, não está naquela faixa etária, mas é comorbidade. Nós faremos para os funcionários do sistema prisional, adolescentes sob medida sócio-educativa e população privada de liberdade, porque eles estão aglutinados no mesmo lugar. E hoje também a gente confirma essa antecipação para a vacinação dos povos indígenas, trazendo-os para esta segunda fase. Então, vai ser a meta é vacinar pelo menos 90% de todos esses públicos prioritários em todas as fases dessa campanha. Hoje nós fizemos a contratação de equipes de resposta rápida, integrada por diversos profissionais, para que, em caso de situação de emergência, possam entrar em áreas indígenas, uma portaria, uma nota técnica, porque até o dia 13 nós tivemos 16 casos e 3 óbitos. A gente está cuidando muito dessa questão. O secretário nacional, Robson Santos da Silva, a ministra de Direitos Humanos, Damares, e o presidente da FUNAI, Marcelo Xavier, visitaram Boa Vista e Manaus no domingo, agora, dia 12, discutiram a qualidade do atendimento, a distribuição de EPIs, antecipação de vacinação, atendimento a indígena em área urbana. Isso é dificílimo, porque muitas vezes eles já estão dentro do sistema urbano, mas avocam uma condição indígena, é complicado, como é o caso lá de Dourados. O ministro Braga conhece muito bem, nós estávamos discutindo agora à tarde a situação lá de Dourados. E também discutindo essa questão eventual de hospitais de campanha. A gente tem a operação acolhida lá, que tem uma parte que é saúde, que a gente vai fazer adequação para atender os nossos indígenas. Nós lançamos hoje também, iniciamos um estudo no Rio Grande do Sul, testando a presença de anticorpo nos brasileiros, que é o quê? Nós precisamos fazer o inquérito epidemiológico. Nós precisamos saber com que velocidade que nós estamos ganhando anticorpo a esta doença. Então, nós precisamos um marco zero agora, depois nós vamos fazer outro mais para frente, para que a gente tenha confiança de saber que, olha, nós estamos nos auto-vacinando, a nossa população está andando no ritmo de auto-vacinação. Tem muita gente que tem assintomático e ganha anticorpo, tem muita gente com forma leve, que nem procura atendimento e que é corona, porque a forma é tão leve, uma pequena coriza. E temos as formas intensas, temos as formas graves e temos as formas críticas. Então, é o somatório disso que vai nos dar a imunidade. Essa coordenação é do Centro de Epidemiologia da Universidade Federal de Pelotas, que tem lá um pessoal muito bom, muito capacitado. E estamos em fase final de questionário e começaremos na próxima quinta-feira e vai até 14 de maio. O saúde na hora da atenção básica, ele vem se ampliando. Nessas atualizações, os custeios de leite de UTI, todos eles habilitando. As habilitações dos leites andando no seu ritmo normal, nós tínhamos mudado o valor da diária para eles poderem ter uma cobertura menor. Isso daí segurou um pouco, essa semana já andou bastante. Nessa semana foi São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraná, Pará, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, onde nós colocamos. A distribuição dos equipamentos, nós já divulgamos, já distribuímos 60,8 milhões de equipamentos de proteção individual para todos os estados, aumentando 6,5 milhões em relação à sexta-feira. E essa semana, agora, com esta operação aqui, começaremos a ter e esperamos ter paz com o equipamento e que os estados e os municípios possam, eles mesmos, fazerem suas compras dentro das suas necessidades. E esse mercado indo organizando não é função da União. A União não tem interesse em manter essa compra centralizada. Ela só o fez para exercer a sua força de compra, exercer o nosso poder de aquisição. Se tivermos um mercado mais firme, normal, ele volta à sua normalidade. Se não, manteremos, chamaremos, faremos as compras centralizadas. A inscrição de profissionais e estudantes só aumenta em relação à sexta-feira, foi mais um tanto. Os telesus, isso eu posso falar depois, os teleatendimentos, os teleacompanhamentos. Enfim, a saúde continua inserida nesse nosso comitê de enfrentamento, aqui com a coordenação da Casa Civil, do ministro Braga Neto, onde nós vamos fazendo todas essas nossas demandas e os ministérios vão se encaixando nesse esforço nosso coletivo em relação ao momento desse coronavírus aqui e no mundo. Senhores, o ministro Marcos Pontes pediu a palavra para dar um anúncio que ele disse que é muito bom. Obrigado, ministro. Rapidamente aqui. Como o ministro Mandetta falou, a ciência é a única arma que nós temos para combater a causa de todo esse problema, combater o vírus em si. E no ministério, o MCTI, que é praticamente uma caixa de ferramentas, nós temos ali a parte de ciência, temos a parte de tecnologia, inovações, trabalhando com a produção industrial. Eu acabei de falar sobre uma série de iniciativas aqui da FINEP também. Mas eu queria aqui deixar registrado, eu não vou responder perguntas sobre isso, porque eu quero deixar para amanhã, mas amanhã a gente tem uma surpresa muito boa vindo da área da ciência, e nós vamos fazer uma coletiva de imprensa aqui, nesse mesmo local, às 11 horas da manhã. Eu tenho que esperar até amanhã, porque eu tenho que ter algumas confirmações para poder dar uma coisa baseada em fato, a ciência é sempre baseada em fato. Então, amanhã, às 11 horas da manhã, a gente vai fazer uma coletiva aqui em que eu vou fazer, então, o anúncio de alguns resultados, algumas coisas muito importantes do setor de ciência, do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Obrigado, ministro. Notícias boas, viu? Momento de sensação, não é? Comunicação. Por favor. Abriremos agora para as perguntas. Primeiro repórter, Tiago Nolasco, TV Record. Olá, ministros. Boa tarde a todos. Minha pergunta é para o ministro Henrique Mandetta. Ministro, após as últimas declarações do senhor, aqui no Palácio do Planalto, muitos integrantes do governo entendem que o senhor estaria forçando um pedido de demissão. O senhor, em algum momento, pensa em deixar o cargo antes do agravamento na avaliação do Ministério da Saúde da situação do coronavírus, já que o Ministério da Saúde avalia que pode aumentar o número de mortes nos próximos meses? Não, não é absolutamente. O Ministério da Saúde, ele trabalha anotando a história natural desta doença. Essa doença, ela vai se apresentando no nosso território. Em algumas cidades, ela chegou com uma incidência, nós chegamos a fazer picos de transmissão muito maiores. Nós estamos numa fase bem, estamos colhendo o fruto de um esforço muito duro que fizemos. sabemos que precisaremos passar pelo estresse, que a gente sempre fala, isso vai acontecer, é natural que vai acontecer. Esperamos que o sistema possa ir chegando. A gente fez a operação de compra da indústria nacional de quase 15 mil respiradores, ventiladores, e em 90 dias, eles vão levar 20, 30 dias, já vem mais. Os equipamentos vêm chegando, já vão também normalizando. O Recursos Humanos já está se capacitando melhor. A expansão do SUS, o SUS é um sistema muito forte, a gente tem trabalhado muito duro. Acho que sim, que é natural que nós tenhamos sempre, cada um, uma visão muito atenta das suas pastas. E a pasta da saúde tem uma visão muito atenta de tudo que ela vem passando. Agora, é natural que a gente, nesse intervalo, a gente está passando por uma situação de muito estresse coletivo. O Ministério também. Essa é uma doença que está fazendo o mundo inteiro. Não é uma coisa localizada, não é uma questão do Ministério da Saúde. Isso é o planeta Terra inteiro. Isso é uma coisa enorme. Isso vai estar escrito nos livros de história para o resto da vida da humanidade como algo que foi dramático. Então, a gente sabe bem o tamanho da nossa responsabilidade, vai trabalhar e está trabalhando toda a equipe, trabalhando com toda a garra, com toda a intensidade, e vamos trabalhar, como eu sempre disse, a gente continua trabalhando. E as declarações, foi uma forma de forçar um pedido de demissão? Não vejo, não vejo nesse sentido, não. Acho que é mais uma questão muito mais relacionada à comunicação, como a gente vai comunicar. Nada além disso daí, é trabalho mesmo que a gente está focado. Obrigado. Próxima pergunta. Matheus Maia, Poder 360. Boa tarde, ministro. Minha pergunta é para o ministro Mandetta. Eu queria saber se o Ministério, em algum momento, pretende divulgar o número de recuperados da Covid-19, assim como vários estados já divulgam. E a minha outra pergunta é, se o ministro vai fazer o levantamento, de quantos municípios tem aquele caso dos 50% de não afetados que podem ir relaxando as medidas restritivas? O Gabardo já está vindo aqui, os recuperados. Isso é naquela parte que a gente faz, que vai sentar o Gabardo e o Wanderson aqui. Eu acho assim, eu acho que os recuperados, eles, quando você olha e fala assim, se nós, o que que nós fizemos de diagnóstico até agora? Quais foram os casos confirmados? Então, se eu olha os números lá, você vai falar, tem 12 mil, 20 mil, 22 mil casos confirmados. Ok. Quantos óbitos? Os óbitos são absolutos. Então, você tem muita subnotificação de casos que andaram. A letalidade é menor, porque o denominador é maior. Se eu tivesse testes para fazer do Brasil inteiro com esse número de óbitos, eu teria uma letalidade menor. Eu tenho nesses casos aqui, vamos supor que o tempo médio dessa doença seja 14 dias. Então, o que tem mais de 14 dias, em tese, ou ele se curou, ou ele, em tese, foi a óbito. Então, a gente tem assim um número enorme de pessoas que a gente sempre colocou, a grande maioria das pessoas vai ter uma gripe, vai se medicar com medicamentos sintomáticos, com paracetamol, vai ficar na casa dele lá de molho uns dias, vai melhorar e vai sair muito bem, obrigado. Nós vamos ter 15% que precisarão de internação e vamos ter os que terão críticos. O nosso problema é com que velocidade que nós vamos passar isso com um sistema que claramente está com dificuldade de abastecimento e de ventiladores. Eu acho que se a gente tiver o equipamento de proteção, tivesse os respiradores, uma hipótese, se nós tivéssemos um, todas, se nós tivéssemos a situação ideal, tivéssemos a quantidade total de equipamentos, tivéssemos a quantidade total de respiradores, nós poderíamos estar muito mais tranquilos em relação à nossa caminhada. Mas eu acho assim, o Gabardo vai colocar, ele colocou aqui 14 mil, que são os que eles notificaram lá, eu acho que é muito mais do que isso, 14 mil. Esse aqui, como tem subnotificação, a subnotificação principal é daqueles que não têm, que passam pela doença. Tem gente, nem sabe, tem um resfriado, tem uma coriza, pegou, deu sorte, pegou uma cepa em final de carreira, teve uma febre um dia, dois, e saiu, simplesmente ganhou anticorpo. Fora que nós temos os portadores assintomáticos, que só se prestam para contaminar as outras pessoas, porque eles não têm nenhuma corizazinha. Então, o inquérito epidemiológico vai ser muito importante. Já pensou se estivermos com 25%, 40% da nossa população com imunidade? O inquérito vai ser muito importante. Volto a repetir, esse vírus está escrevendo a história natural da doença. A única coisa que nós estamos fazendo é pôr por alerta, por alerta de emergência internacional, por alerta de outros países. Quando a gente viu o sistema de saúde inglês cair, quando nós vimos Nova Iorque cair, quando nós vimos Detroit cair, quando nós vimos Roma, Itália, quando nós vimos a Espanha cair, quando nós vimos esse conjunto de países de primeiro mundo que tem sistemas de saúde muito robustos caírem, é claro que o sistema de saúde brasileiro tem que ser extremamente zeloso para entender como que esse vírus vai se apresentar no nosso país. foco, disciplina e ciência. A ciência vai sendo a nossa luz, nós temos foco, nosso adversário, nosso inimigo é o Corona, e vamos aqui tentando ver, para o momento que tivermos o maior volume de informações, como que a coisa vai se dar. Próxima pergunta, Isabela Camargo, Globo News. Olá, boa tarde. Na verdade, a minha pergunta é uma pergunta de equipe minha com a Adélis Ortiz, da TV Globo. A dúvida é que foi criado o grupo de trabalho de coordenação de ações de recuperação, crescimento e desenvolvimento do país pós-pandemia. Mas tem a decisão do ministro Alexandre de Moraes que reconhece a autoridade dos estados e municípios. Nós queríamos um pouco mais de informação sobre as ações possíveis desse grupo e como que elas não vão colidir com a autonomia de estados e municípios. Você está confundindo ações do governo federal com a autonomia envolvendo o pacto federativo. Isso aí, nós estamos vendo o futuro, como o governo federal vai trabalhar. Ele tem um prazo, esse grupo tem um prazo de 90 dias para apresentar um planejamento de como o governo federal vai incentivar a retomada do crescimento no Brasil, dos investimentos e tudo mais, não só na parte econômica, infraestrutura, saúde, cidadania, tecnologia, tudo isso, sem interferir nos estados. Os estados são beneficiários disso aí. Está bom? Foi claro? Não, a nossa dúvida é bem nesse sentido, de como, quais são os projetos do governo federal para que tenha essa retomada sem colidir, sabemos que os senhores estão pensando nisso. Não colide investimento de governo federal, só ajuda estado e município. Né? Investimento de governo, eu quero ver um estado, né, ministro? Um estado que não queira um investimento federal na área dele. Ao contrário, vai gerar emprego, vai gerar crescimento, nós estamos muito preocupados com desemprego, é isso que vai acontecer. Está bom? Última pergunta. Não, não, só um minutinho, por favor. Ministro Onix. Ministro Onix pediu a palavra aqui. Eu queria só trazer uma informação que é relevante, que para o pagamento das 14 milhões, mais de 14 milhões e 200 mil famílias, agora no mês de abril, é o maior volume de recursos do Bolsa Família na história do programa. 15 bilhões, 176 milhões, 751 mil reais, que deverão ser transferidos no dia de amanhã para a Caixa Federal, para a execução. E algo também que considero muito relevante. Tirando as famílias do Bolsa Família, para aproximadamente mais de 20 milhões de brasileiros, nós vamos pagar a segunda parcela entre os dias 27 e 30 de abril. No dia 27 de abril, nós vamos pagar os nascidos em janeiro, fevereiro e março. No dia 28 de abril, os nascidos em abril, maio e junho. No dia 29, os nascidos em julho, agosto e setembro. E no dia 30, os nascidos em outubro, novembro e dezembro. Portanto, o governo Bolsonaro coloca de pé um programa de auxílio emergencial, paga, tem 90 dias para executar o programa, dentro ainda do primeiro mês, lembrar que o aplicativo foi aberto para inscrição no dia 7, nós vamos pagar duas das três parcelas que o governo tem que ajudar. E a próxima parcela será no mês de maio, com a mesma característica que eu citei anteriormente, começando no dia 26 de maio e terminando no dia 29 de maio. Lembrando que o aplicativo ficará aberto até o dia 2 de julho. Portanto, todo e qualquer brasileiro, como diz o presidente Bolsonaro, não será deixado para trás e será apoiado nesse momento difícil. Última pergunta, desta coletiva, Romualdo de Souza, Jornal do Comércio. Ministro Braga Neto, boa tarde para o senhor. Meu nome é Romualdo de Souza, eu sou da Rádio Jornal do Comércio de Pernambuco. Na introdução, o ministro Onyx Lorenzoni usou a expressão apoio incondicional ao presidente Jair Bolsonaro. E o senhor ministro, general Braga Neto, o senhor usou um conceito da filosofia moderna, que é a sinergia. O senhor que vem da cavalaria sabe que cavalaria sem sinergia, os cavalos acabam tropeçando uns nos outros. Então, o conceito da sinergia que o senhor usou, ele está em voga, ele está valendo nessa equipe de governo? Por gentileza, ministro. Eu vou dar um exemplo para o senhor de sinergia que nós tivemos hoje. Hoje nós tivemos a reunião do Conselho de Ministros, é quinzenal. Uma das preocupações que nós tivemos é exatamente que todas as informações e solicitações do governo passassem relacionadas com o coronavírus, passassem pelo COP, pelo centro de operações, exatamente para que não houvesse duplicidade de ações ou desperdício de esforços. Então, eu posso garantir para o senhor o seguinte, lógico que, de vez em quando, há um desencontro normal numa crise desse volume, que tem mais de uma onda e que envolve diversos ministérios com diversos interesses diferentes, mas todos voltados para o bem do país. Então, posso garantir para o senhor que todos os ministérios estão trabalhando bem dentro de um conceito e de um consenso de nós nos ajudarmos mutuamente, sem desperdício de esforços e sem nenhuma disputa entre os ministérios. Isso eu posso garantir para o senhor. Obrigado. Respondi? Perfeito. Muito obrigado. Está encerrada esta coletiva. Agradecemos a presença de todos. Ao vivo, coletiva no Palácio do Planalto com atualizações sobre o coronavírus. Continue bem informado pelas redes sociais e siga também a programação da TV Brasil. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho